Ei gente, deixa eu contar uma fofaca pra vocês. Essa receita que eu vou postar, ela funciona, mas o que acontece? Tem que ser no fogão, que não tem muito ferrugem e que também não tem muito grude. No caso meu, tem muito ferrugem, tem muito grude. Aí no caso assim, todo mundo sabe que o limão, ele acha como desgordurante, a mesma cor do vinagre, então funciona. O problema não tá na dica, tá em mim. Vamos de dica. A minha amiga Cida Aparecida, Maria Aparecida da Silva Sauro, que mora em São Paulo, São Paulo Sauro. Ela me deu a sede que já falou de dias, só que eu com preguiça de gravar, porque eu acho que todo mundo sabe, então não precisava, mas eu vou botar. Ó os grude. Isso é grude, chama-se gordura, que se chama gordura. Grude. Aí tipo assim, você vai precisar de um... do ambocapode, você vai precisar de limão e de uma grade de fogão, gréia de fogão poluído e um detergente de sua preferência. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, como eu tô gravando, segurando o celular e fazendo a dica, então, já viu, né? Você vai ter que dar um desconto e confiar na professora, que só fez até o meu brau. É, pega o detergente, bota no limão e você vai fazer isso, repassar nas bocas e vai passar no fogão, se você quiser, e vai passar na... nas grades. Aí, ou seja, vai colocar dentro da sacola e vai deixar agir. Vou confessar meus pecados a vocês, como tudo aconteceu. Era uma vez uma boca que devia ficar limpa, não ficou, porque cheia de ferruz, cheia de buraco e não tem mais cura. Então, aceita aqui das minhas. E eu com chupa-chupa da estrela, porque eu sou dessa, né? Ó. Aquele... essa gréia aí, que a gente chama de gréia, tem gente que chama de grade, sei lá que bexiga é isso. O negócio que a gente bota é do fogão. Aí você vai, passa nele todinho. Funciona, sim. Funciona. Por quê? Nós estamos falando de limão. Se você fizer com vinagre, também funciona, porque ele vai agir como desgordurante, tá certo? Eu, é porque eu sou romântica da silvaçada, eu tenho até pena do meu romantismo. O meu fogão, ele não aceitou o romantismo, a acidez do... do limão e pegou no que saiu os grudos. Quer dizer, amenizou a feura, amenizou o sofrimento, mas não saiu tudo. Por quê? Já faz muito tempo, né, que a gordura tá casada com ferro. Vão se separar assim por qualquer limãozinho azedo, não vai, né? Aí você já parou até avante. Essa dica é pra quem tem um fogão, que vocês tenham o hábito de limpar. Um fogão que vocês são delicadas, sensíveis, românticas. Coisa que eu não sou. Aí pronto, você vai pegar, passar o limão em todo esse tramezinho. Se você não tiver paciência de passar o limão, lasca a faca, mas não é pra matar o ferro, não. É pra você rapar o filho da mãe. Porque às vezes você pode querer confundir, querer lascar a faca no coração aí do ferro. É ter sentimento, tá? Aí você arranja uma sacolinha de supermercado. Aquela supermercado que você bota duas sacolas, dizendo que vai de moto só pra ganhar mais uma. Aí bota dentro a receita. E você tem que passar três horas num só, numa sacola lá fora. Olha, eu não tenho três horas e nem também tenho esse só todinho. Então, eu só deixei 30 minutos, tirei dentro da sacola e viveu feliz para ser. Mas vocês que tem um sol, tem pouco de fogão, vocês que tem paciência de esperar três horas, vocês esperam. É porque eu não sou romântica não, já foi comprovado cientificamente. Olha o grude. Já vai sair da grude, né? Não ficou limpo, mas também não ficou grudento. A menina da chuta é figura dele. Se fosse pra casar, ele já arranjava uma novinha. Uma novinha de 50 e 10 anos. Você passa a bolsa e pronto. Funciona, tá gente? A ideia que seu fogão não esteja enferrujado e nem esteja muito velho ou não. Você também pode só colocar de modo no vinagre. E ele desgordura do mesmo jeito, ó. Aqui eu vou lascar a faca, mesmo que ele chore, que eu não tenho sentimento, que eu não sou romântica, mas eu sou dessa. Teve gordura que saiu sozinha sem precisar de usar violência. Mas teve uns que eu tive que dizer, bora meu filho, separa aí. Que amor é esse? Amor com ferro? Não, não tem isso aqui na minha cidade, não? Tá certo? Olha os cobradores, meu Deus do céu. Gente, quando eu tiver dinheiro eu pago, eu já disse que eu pago. Tá vendo? Porque minha igreja já tá velha, enferrujada. Isso aqui é, sabe o que é? Eu pedi pra Murilo esquentar a comida, aí ele foi e tinha um plástico embaixo da panela. Grudou no fogão. Aí, ou seja, aqui é dessa, minha filha. Vai esquentar a comida, o que tiver embaixo da panela, vai. Tchau.